Quase 2 milhões e meio de estudantes fizeram o exame nacional do ensino médio, o Enem, neste domingo em todo o país. Cerca de 30% dos inscritos não compareceram. Amor em forma de doce para acalmar os candidatos em João Pessoa, na Paraíba. José chegou uma hora antes da prova. No ano passado, um acidente tirou o estudante da disputa. Faturei a coluna, aí não deu para fazer a segunda prova. Em Florianópolis, Santa Catarina, o Emerson se adiantou por causa do transporte. O ônibus passei um e uma hora e tive que vir cedo. No Rio de Janeiro, os candidatos também chegaram cedo. Lavínia, que disputa uma vaga em jornalismo, falou para as câmeras pela primeira vez. Confesso que já estou muito nervoso falar, estou tremendo a perninha, mas já fiz um teste aqui. Ao meio de em ponto, os portões fecharam. Não deu para o Gabriel. Fiquei a identidade em casa, aí, enfim, cheguei em casa na velocidade da luz, também não achei a identidade, peguei o passaporte. Em São Paulo, mais correria. Em Campo Grande, esta jovem ficou de fora porque foi furtada no ônibus. Meu diretor pegou e falou assim, corre, abre um boletim de ocorrência e vai correndo, faltando meia hora. Em Fortaleza, esta candidata viralizou nas redes sociais. Sara saiu para fumar e encontrou o portão fechado na volta. Sinto muito pela minha prova, mas vou tentar sim, com certeza. Outra vez, a gente não desiste. Em Belém, seu Francisco, de 60 anos, estava confiante. Medicina veterinária. Não tenho no dicionário essa mesma palavra, desistir. No dia seguinte da prova, nada de descanso. O principal assunto neste cursinho na capital paraense era o tema da redação. Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Eu poderia pensar na empatia, na falta de empatia de uma parte da sociedade, na própria intolerância. Então, se você desenvolveu um assunto como esse, eu tenho certeza que você, meu aluno, fez, a probabilidade de uma boa nota é gigantesca. A segunda e última etapa do Enem será no próximo domingo. Os candidatos vão responder às questões de ciências da natureza e matemática e suas tecnologias. Os gabaritos oficiais de todas as provas devem ser divulgados pelo Inep até o dia 23 de novembro. José Arthur Sônia Grande. Ser um programador de sênior, ou pelo menos chegar perto do sênior, e chegar a morar no Canadá.